Você me deixou aqui sozinho E eu procurei um outro caminho Eu sei que é difícil te esquecer, amor É tanta saudade que eu sinto de você Mas eu sei que você vai voltar pra mim Volta pra mim, meu amor Volta pra mim, eu estou aqui Volta pra mim, eu te quero Eu te amo, meu amor Volta pra mim, meu amor Volta pra mim, eu estou aqui Volta pra mim, eu te quero Eu te amo, meu amor Você me deixou aqui sozinho E eu procurei um outro caminho Eu sei que é difícil te esquecer, amor É tanta saudade que eu sinto de você Mas eu sei que você vai voltar pra mim Volta pra mim, meu amor Volta pra mim, eu estou aqui Volta pra mim, eu te quero Eu te amo, meu amor Volta pra mim, meu amor Volta pra mim, eu estou aqui Volta pra mim, eu te quero Eu te amo, meu amor Volta pra mim, eu te amo Volta pra mim, meu amor Volta pra mim, eu estou aqui Volta pra mim, eu te quero Volta pra mim, eu te amo Volta pra mim, meu amor Volta pra mim, eu estou aqui Volta pra mim, eu te quero Eu te amo, meu amor Volta pra mim, eu te amo Volta pra mim, eu te amo